Trabalheiros, aqui é o mendigo. A gente está jogando Infernax. A gente acabou de fazer quase tudo que tem pra fazer no jogo, né? Fez quase toda a quest, pegou quase tudo aí. E é o seguinte. Estamos no modo full apelão, a gente vai atrás do último dungeon, do último calabouço. Só vamos. Já tem toda a magia. Eu imagino quase toda, né? Bota uma magia só. Um pote. Um pote não, velho. Qual o nome desse bichinho ali? Eu já esqueci que a gente guarda poção, receptáculo. Que nome esquisito, cara. Esquisito. Calabouço. Pico de Ganto. Pico de Galho. É o Pico de Galho. Arranja-nos não tão imbecil por lugar, mas é um nome tão difícil de dizer que o cara arranja nome imbecil mesmo, né? A cidade lá do Capersky aí ficou melhor. E aqui é o Pico de Galho. Esse cara se salvou desses cãozinhos. O cara vem arrochado. Oxente, vai lá, meu filho. Vai de brasa. Então é com medo dele, olha lá. Esse é dos meus. Esse é dos bons. Ele está ganhando experiência ali. Que cheio de foto aí. Foi quase que eu deixei isso aqui pra trás. Eu não tenho que ir pra poção do bom no caminho, como eu tinha falado. É o Elixir. A melhor cura, vida e mâmia. O perigo agora é os buracos, né? Os monstros agora não tem uma chance nenhuma. Tão muito apelão mesmo. Tão muito apelão mesmo. Vou dar um escudinho aqui só pra curar. Tem vezes que cura demais, né? A gente viu no outro dungeon. Tem vezes que cura de 3, tem vezes que cura de 4, tem vezes que cura de 2. Ou então eu tô ficando muito doidão e não sei contar. Mas eu imagino que cura a mais. Olha, os dias tão passando tão rápido. Os dias e a noite, né? Os dias viram noite bem rapidinho. E tem acabado de anoitecer. Pô, e o dia matou o Jão lá embaixo, hein? O cão. Lembrando aqui, esse realmente é o último dungeon, né? Vamos lá. Eu tava com a teoria de que o dungeon tem a cor da orb. Esse vai ter que ser verde, então. Porque, ó. Falta só o verde ali. Pra destruir os 5 selos, somos atrás do último capiroto. Não tem onda. Não é tão verde, não, né? O verde aqui tem, mas é tipo... Esse ácido que eu caí, justamente pra demonstrar a vocês. Eu não me vi, cara. O chão tava desabando. Começou muito bem. Começou uma delícia. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Vamos lá. Tava só demonstrando que o verde realmente tava ali embaixo. E o verde é ácido e o verde mata. E olha quem voltou. Eita. O rei do cutelo. A cabeça é a mais fraca dele, hein? A cabeça é a mais forte, esse pai, hein? Ele foi demovido. Ele era um chefe. O chefezinho do começo, né? Aquele que tava atacando a vila. O lugar aqui é meio grotesco. Uma cria pendurada pelo pescoço. É meio ceboso, né? É tudo que eu gosto. É o chão caindo ácido, né? E a armadilha. Infilação aí. Faltam os spins, olha. Olha só. Olha só o reflexo e a sorte de um homem. Porque ali eu tenho que admitir que o finalzinho foi sorte. Era pra pegar, né? Quando ele estivesse rodando aquilo ali no chão. Mas só pega quando bate no chão. Torcendo pro cão, hein? Mas torcendo pro cão é porque... O cutelo dele passou em mim era pra fazer o dano, né? Mas é só quando bato no chão. Não entendi. Aqui por cima. Confiar em chão e ácido. Porra, gente. Eu erro não. Iei. E aí? Na pontinha do pé. Tá pensando se tem algum jeito de fazer um farm pra cá, hein? De moeda automática. Mas não tem como não. Se você ativar o Jubileu aqui, ele mata geral. Ele não vai ficar só matando o olhinho, pegando a moeda e vindo devolver. Ele vai matar esse bicho aqui. E fica... E fica criando esses outros olhos também, né? Esqueleto novo. É um verde chifrudo. Isso é feio. O bebezinho caindo do céu ali. Coisa serbosa, velho. Tô lá. Fingi que é um anão, hein? A gente tá mais confortável matando um anão ou um bebê? Endemoniado o cara é pra ficar confortável matando tudo. Isso é cura do cão. Pode sentar ali a maceta. Não, não, não. Entendi. Então... Espero, acho que eu vou tomar mais uma porrada para poder mandar uma cura, vai ser dessa, economizar né, pode ficar gastando. Boa, desviei entre os negócios ali, é bom que eu não me preocupe em usar a mana de novo. Boa, desviei entre os negócios ali, é bom que eu não me preocupe em usar a mana de novo, é bom que eu não me preocupe em usar a mana de novo. Vamos, aqui a sacanagem que é você que vê o verdadeiro de um artista cair no ácido. Os verdinhos são mais doidão né, acho que é a variação de esqueleto mais forte que tem. E pulando aí, fazendo arruaça, o gordão quebrou o chão ali para a gente passar. Mas não tem nada a ver com essas explosões né, velho. Sangue voando, beleza, uma bicha explodindo, acontece com o chef, acontece com tudinho. Esses bebês se misturam com os bebês do background cara, do fundão. Mas não sabe qual o que vai cair né, pra cá caiu, e qual é o, é só fundo lá, toma. A armadura tão boa que uma cutelada dessa aqui era pra ter matado, cara, só recebeu um. Só saco a da poeira e vai. Olha só, meu paraíso aqui ó, lança pra todo lado pra nós bloquear. Melhor ir tomando que é mais ligeiro rapaz, a estratégia de speedrunner aqui ó, quando você toma dano você vai mais rapidinho ó. E vai despreocupado. Que festa! Eles dão 110 de experiência. Eita, faltam dois níveis ainda pra ter o máximo de tudo né. Tem que topar isso aí duas vezes, é um bocadinho. Então onde é que a gente pega isso aí, naquele mesmo daninho do começo do jogo, fica soltando truvão lá até... Até completar que eu digo que vai. Eu curei, eu curei porque essa espada quando voltar ia... Quando voltar ia matar. Droga! Tô fazendo medo. Bebezinho sangrando pulando no cara de madrugada. Tô achando que é fundão. Vamo aí a última magia. É a Luz Sagrada. Ela abençoa sua arma com o Poder Sagrado. Mas que bom. Porque é o seguinte, você usa... Olha o tanto de mana que gasta, mas é muito forte. E aí ela solta um aduque. Aduque. Vamos lá. Fica só um tempinho, né? Tempo não é pouco tempo, não, mas... Com quatro mana, bicho, era pra usar e ficar o resto da vida. Tá louco. Quatro mana é muito. Droga. Eu tava com vontade, eu vim pra... Quando eu vim pra cá, não tinha os poderes novos, véi. E ainda cheguei a pôr o carinha, véi. O custo é três mana? Não é tanto, não. Eu que sou sério. Eu queria ter usado um cura... Ah, nem precisou. Ainda bem. Vamos aí. Vamos aproveitar que estamos aqui e ativar o lugar todo. Ladrão. Tudo aqui também. Pronto, eu jubilei o escudo puro. O negócio aqui... No modo full sagrado. Fui quase. Fui quase. Aê. Quase não. Foi, conseguiu. É fã, hein, jubileu. O desafio desaponta e não. Embora assim que eu vou chegar. Rapaz, o negócio sagrado me abandonou. Jubileu não, mas eu... Fô desse sagrado, hein. E isso aí que faz dano absurdo no desgraçado. Pega! Pega! Pega, desgraçado! Cacete que é a população feia, velho. Eu jubileu, jubileu, trancou ele e eu fiquei na magia. Deu pena, hein? Cara, vá pro inferno aí. Sabendo que você foi completamente desgraçado. E veja que imagem grotescamente, lindamente feia. Aquele feio bem lindo que eu falo. O cara, né? Ele tá pendurado ali por cima e as tripas dele faz um pentagrama, velho. Que negócio ceboso. É bem massa. Mente só a linda que pensou em pintar uma coisa dessa aí, velho. Mas é mó da hora, hein. Os ativar o lel jubileu. Vou jubileu, que aqui é a festinha de menino, vai lá. Ia! Vai deixar viver tudo. Não! É! Pega os trombadinhos! Você sobrou! E o jubileu que foi embora. Acho que ele foi pegar uma moedinha, né? Olha lá, tem uma moeda aqui. Tem que o jubileu que eu ia embora com o meu dinheirinho. Ficou, Zé, hein. Sabendo aí o que eu tava fazendo ali. Oh yeah! Chegamos no chef. Eu não sei nem como é que tá o negócio aqui. Eu uso isso aqui. Beleza, bora lá. Pratégia durante o chef, rapaz. Não dá tempo de pensar esse bicho. Olha lá. Negócio mais grotesco. Tudo teve tudo como mamilo, cara. Esse cara tem braço como mamilo. Teve olho como mamilo. Teve mamilos como mamilos. Mas não é? Negócio feio. Vou dar um escudinho aqui. Esse aqui a gente vai ter que ir seguindo a tela. Até fim a minha pelão, hein? Repara, pra compensar aquela apelação que o Lakaio dele acaba de sofrer. Boa. O escudo é tão bom aí que eu tô peitando o negócio porque eu quero. Vou nem tentar desviar, rapaz. Oh, man. Tenho medo de dar uma chapuletada carregada e passar direto. Vou cair bem no ácido porque, né, acontece muito. Vamos arriscar, não. Posso proporcionar que eu tomo logo um corote? Poxa, mas eu chamo as porções de corote, cara. Coisa feia. Eu tomo um elixir. Eu sou a muito snob, não. Tomar um gorotinho aqui, meu doido. Tomar um gorotinho aqui só pra garantir. Ele tá tão perto de morrer. Ativa a minha macumba nova aqui. Macumba, rapaz. Poder mágico. Espiritual do bem. A macumba é o oposto. Homem. Poder sagrado. Magia divina. O cara já tá nadando em ácido, hein? Explodiu de dedo pra fora. Isso aí mesmo. Castelo purificado. O último dos cinco, né? Dos cinco principal. Cadê aquela orbe? Vamos lá. A chapuletada é verde. Vamos cair por baixo. Vamos cair por baixo. Vamos cair assim. Derrotaram a Lastor. O devorador de esperanças. Morto. Olha lá. Orbe colorida. Tudo destruída. Palhaço. Droga. Buguei o jogo, velho. Buguei o jogo. Fui dar uma chapuletada pra baixo. Caiu direto no ácido. E agora? Olha. O jogo fechou. Cacildos. Cavalheiros. Eu espero que esteja salvo aí, né? Porque que coisa feia, velho. Tentei bugar o jogo aí. O bicho quase explodiu o meu console. Ainda bem que tá salvo. Ainda bem que tá gravado isso aí. Mas e agora? Matei o bicho. O salvo não é automático, cara. Vai me voltar lá pra casa do caceta e vou ter que fazer tudo de novo, eu aposto. Cridei, cavalheiros. Vocês viram em primeira mão aí, descobri um erro novo. Coisa linda. Chefe morto, cara. O cara era pra estar comemorando, não vendo menu. Coisa linda. Peguei o negócio caindo lá. É que isso tá salvo, cara. Onde diabo é isso, bicho? Eu não tinha ido ali ainda. No... No chefe, né? No dungeon do chefe. Não fez nada lá. Vou ter que fazer de novo. Ó, tá faltando coisa ali. A quinta magia, né? Opa, do negócio. Marido, posso ir da outra missão que tem? Eu vou... Pronto, não ficou muita coisa pra trás. Eu vou ter que refazer. Aí, ó. Tá faltando só isso aí, no caso de... Eu vou... Eu vou lá... Eu não vou... Eu vou... Eu vou terminar o vídeo agora, né? Depois desse erro, essa coisa feia que acaba de acontecer. Eu vou terminar o vídeo aqui. Aí eu vou fazer tudo de novo, né? E encontro vocês no dungeon final do jogo, cavalheiros. Não vai dar pra fazer o teu cor, não. Porque eu vou ter que, né? Vou ter que rebolar pra jogar o jogo de novo. Por causa desse erro. Me desculpem aí a vergonha alheia e os erros do jogo aí. Porque eu vou ter que acabar fazendo o dungeon novamente. Mas é isso aí mesmo que acontece. E... 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 Tchau.